YouTube, tudo bem com vocês? Estamos agora saindo aqui para ir para o evento no BahiaTube, onde ele vai estar localizado alguns youtubers lá daqui da Bahia do Brasil e juntamente com um dos que vocês conhecem, na verdade, o Everson Zório vai estar lá, vamos estar tentando tirar uma foto com ele, conversando um pouco está o Neto Lira do canal Maneirano daqui de Salvador e um dos conhecidos também daqui de Salvador, desocupados, que já está lá no evento estou aqui com o meu primo Júnior, está indo mais eu estou aqui com o melhor taxista de Salvador, se vocês virem para Salvador aí pode... ACM Taxi passe o seu número para eles 07188309120 pronto, grave o número dele aí, vai estar aí embaixo aí na descrição, não sei se você for de fora de Salvador e estiver vindo para Salvador pode entrar em contato com ele aí, que ele vai te buscar no aeroporto onde você quiser fazer turismo aí, ele vai estar lá com você então é isso aí galera, daqui a pouco estaremos no evento aí e vamos mostrar mais para você aí, tamo junto Salvador, Bahia, território africano Bahia não sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor você de parceiro tá vendo que a gente é nordeste, cava da peste, sadaíba, tocador, quem foi seu mestre? capoeira, ciplante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no senhor do confio E aí Mano aqui, 2015 ideia, vim a casa ideia falando essas coisas aqui O cara me deixou no bar. Esse é o canal aí. Vamos entrando aqui agora. Vou falar ali pro pessoal da Capo Coente. Leite! Do canal Vida de Andróide. Pega aqui por causa da iluminação, Leite. E aí, rapaziada do canal Cordeiro TV. Grande figuraça aqui. Vamos lá também. Canal Vida de Andróide. Pode procurar lá que é um sucesso. Cordeiro TV aqui é passeiraço. Fica lá também. Tudo sobre Andróide. E aí pro seu celular. Vem cá lá no canal dele. Vem cá lá. Não curra não. Vem cá, Lara. Tá deixando... Olha aí, Lara. Vamos virar pra cá por causa do sol, Lara. Pra esse seu celular pro povo, Lara. Tô subindo pra vocês. Do canal Cordeiro TV. E aí nessa câmera. Eu vou editar. Não vou editar. Fala Lara. É foda. Pera aí, Lara. Não precisa o canal pessoal. Ah, no canal. O canal Lara Andrade. Muita coisa. É claro, Vibuti, oi. Mentira que eu sou isso. Mentira que eu sou isso. Mentira que eu não tô vir ali atrás. Rapaz, tá aqui, viu, esse cara aqui, porque dois anos eu tô de aviso. Só esse cara pela internet, rapaz. Que honra. Eu tenho aqui no canal, é. É aquele que não é aquele meu canal. Eu tenho claro, Vibuti, oi. Vou ficar tão de gosto. Bora comigo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Para tudo. Como é meu canal? Vamos entrar, vamos entrar. Peraí, peraí. Como é que os caras esquecem? Peraí, peraí, peraí. O poder da edição, secota essa parte. Não. Eu entro. Filha que é meu, no canal. Viva Ciccaro. Aqui no Youtube. Rola a vinheta no nome de você. Não. Aí, ó, vai. Não, vai. Tá mostrando você aqui, não? Viva Ciccaro. Fala, vai. Viva Ciccaro. Uu, vei, rapaz, vê você aí. Uua, a moral, pensei que você nem a viu, viu? É aí, ó, vai lá comigo, ó. É eu, ovivinho. O canal do canal Moderação Zero, galera, eu gravo uns vlogs, gravo uns maps lá, então se vocês quiserem ver aí, o moleque deve ficar aqui. E beleza, galera, eu sou o que esse canal do canal, eu faço um vlog aí, tamo junto aí nessa, esse evento aí no show de... Eu vou ali, galera, então, vou falar o que eu tenho aí, bora. Tem que ir, né? Opa! A bala aí, o cara tá igual a... o cara é estrela, né? Chega atrás, né? O problema é o seu gênero. Vamos, 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 vamos. Ô, gente, manda um salve pro canal, ó. Onde tem vídeo, você conhece o nome? Você mudou o nome! Você tem vídeo do TV agora, né? Você manda um salve pro canal? Tem vídeo do time! É, tem vídeo do time! Mano! 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 Rodrigo! Rodrigo, o moderador... É, tóxica de ropa! É, tóxica de ropa! É, tóxica de ropa! É, tóxica de ropa! É! É! Ahahahah! Põe em pé, já me enxergue A gente aqui é um canal de família A gente nem xinga não A gente não xinga, velho Quem tá animado aí com o grito aí? Vocês não estão não, vocês estão só de gol aí atrás Eu vou tirar a punta aqui Eu não soube aí Eu não soube aí Eu não soube aí Eu não soube aí Tá bravo aqui Eu não soube aqui com o gordo Eu não soube aqui com o gordo Eu não soube aqui Um salve para o Cordeiro TV Foda, se inscreva, caralho Caralho, people Salve para o canal Cordeiro TV O cara é fiadão Mas o cara é foda Se inscreva no canal do cara aí Pressão, pressão O canal dos caras, os caras tá tudo ali atrás Neto Lira, o gordo O cara é fiadão Aqui ó Olha o Dejuri, tá lá, vô lá Fazeiro Acho que ela é tudo zoeira E aí A tivinh do que, não sei A tivinh do que eu fiz Que o país A tivinh do que, não sei O que o que é que é que é que é que é crime O dizer A mais hadi Legenda Adriana Zanotto